Você tem problemas com formigas? Elas invadem a sua mesa do café, o bolo, ou então a bancada da pia? É o seguinte, a Lucy tem uma dica simples e que vai ajudar a afastar as formigas da sua casa. Veja aí! Nós estamos na casa da dona Marilsa, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, porque ela pediu uma dica e a gente veio até aqui para atender. O que a senhora gostaria de saber, dona Marilsa? Eu sempre assisto o quadro da Lucy no STV e eu tenho um problema muito sério com formiguinha. Então, às vezes, eu faço um bolo, um café, um suco, é só colocar mesmo... Se mexer, rapidinho ela está ali. Aí, quer dizer, estraga, tem que jogar fora, porque não é a coisa que anda para tudo, a gente não sabe. Sem contar que é desagradável também, né? Você está com uma visita, com alguém tomando um café, então tem que manter sempre tudo fechado. Chega para cá, então, Lucy. O que é que a dona Marilsa pode fazer para acabar com isso, Lucy? Então, nós viemos salvar, porque eu também tive recentemente na minha casa esse problema com formiguinhas. O que é que a senhora usa para espantar as formiguinhas? Me ensinaram a botar cravo. Eu coloco, às vezes eu boto do lado do bolo, cravo, mas eu vejo que não... É 100%, né? É 100%. Pois é, o cravo ele realmente ajuda, porque os insetos vão embora com o cravo, só que quando tem uma infestação muito grande, aí eles não dão conta. Então, a primeira dica que eu vou dar para a senhora é a seguinte, procura o ninho da formiguinha, que provavelmente tem buraquinhos aí pela casa, que estão abertos e lá elas estão fazendo morada. Então, descobrindo, se conseguir descobrir, é só jogar com a seringa detergente dentro do buraquinho e tampar com gesso ou com creme dental. E aí elas vão morrer, né? Você vai eliminar as formiguinhas. Essa é a primeira dica. E se não achar a casa das formigas, Luciana? Pois é, aí nós vamos de repelente, vamos fazer um repelente caseiro para espantar essas formigas aí. Para isso, nós vamos usar 500ml de água, 150ml de vinagre e 100ml de detergente. Qualquer vinagre, qualquer detergente. Vai misturar, dissolver bem e colocar num frasco borrifador aí na sua casa. Essa mistura pode ficar pronta por até 3 meses, tá? Ela vai, você pode deixar ela aqui no frasco por até 3 meses. Misturou, colocou no borrifador e você vai deixar ela à vista aí na sua casa para você ficar usando o tempo inteiro. Olha só onde nós encontramos um caminhozinho de formiga, bem aqui no alto da parede, no azulejo dela. Pois é, aí só borrifar no pano ou então num papel toalha, borrifa misturinha e passa. Não vai manchar e não precisa de enxágue, tá? As formigas, elas não gostam desse repelente. E quanto mais você for passando, mais elas vão embora. E outra coisa, vai colocar um bolo na mesa. Você borrifa no pano, passa em toda a mesa e depois você coloca o seu bolo, os seus doces. É uma maravilha, funciona assim. Então, como repelente, como ele é caseiro e não é tóxico, você pode usar na casa à vontade. E você depois, você vem e passa um paninho para secar, se você quiser. Aí meu bolo vai ficar salvo das formigas. Isso, e quanto mais usar, quanto mais você for usando esse repelente, mais ele vai funcionar. Inclusive nas plantas, sabia? Eu vi que você tem um monte de planta. Não sabia. É, na terrinha da planta. Porque tem aquela formiga maiorzinha também, que adora plantas. Exatamente, a gente está falando de formiga doceira, mas serve para aquela cortadeira também. Ela é que é terrível, ela come. Principalmente a orquídea, ela vai lá e esdraça as folhas. Dona Mariusa, livre das formigas agora? Livre das formigas, graças, né? Ah, maravilhosa, obrigada. Maravilhosa, Lucie. E todo mundo pode, né, Poli? Todo mundo pode, pelo nosso aplicativo, pedir o quadro Dicas da Lucie para mim. Quem sabe a gente consegue resolver esse problema. Pode ser aí na sua casa da próxima vez. É isso, repelente caseiro contra formigas, água, vinagre e detergente. E aí, se você tiver um pedido ou então uma sugestão para o quadro da Lucie, é só enviar pelo nosso aplicativo. E aí, se você tiver um pedido ou então uma sugestão para o quadro da Lucie.